Olá a todos, vocês colaboradores da Casa do Centro Espírita União, companheiros que sempre estão presentes nas nossas reuniões de evangelho, sejam elas doutrinárias, de estudo ou as de evangelização, nós estamos aqui hoje trazendo para vocês que iremos reprisar algumas das nossas palestras que acontecem às segundas-feiras, às 20h30, na nossa reunião de evangelho, onde nós convidamos palestrantes da casa ou ainda palestrantes que vêm de fora dividir conosco o seu conhecimento, o seu estudo, sua experiência, de todos os ensinamentos que nós sempre prezamos na casa, os ensinamentos de Jesus e Kardec. Sendo assim, nós vamos dividir com vocês essas palestras que temos em nossos arquivos, palestras muito ricas em informações e que valem a pena ser revistas, porque a gente sempre tira novas conclusões e faz novos aprendizados. Nós passaremos, então, todas as segundas-feiras, reprisaremos uma palestra e, ao final da palestra, uma prece de encerramento da Dona Nena Galvis, que também estão arquivadas em nosso arquivo de palestras e preces, que nós temos já fazendo de há muito tempo, e nós colocaremos, então, para vocês algumas dessas preces de encerramento, porque em todas as reuniões, quem faz a prece de encerramento é a Dona Nena Galvis. Nós rogamos a Jesus, então, que possamos passar por este período difícil, por esses momentos onde todos estamos também tendo experiências de aprendizado, com essa quarentena, onde temos que ficar num isolamento social, mas o isolamento social não significa essa troca de empatia, de sentimento e de afeto que a gente sempre tem no coração. Vamos dividir, então, com vocês esses nossos arquivos para que tenhamos a possibilidade de novos aprendizados e de uma boa rememoração. Segue, então, uma de nossas palestras e uma de nossas preces de encerramento da nossa Nena Galvis. Bem, então, uma boa noite. Boa noite. Queridas amigas, amigos, que a paz do Cristo possa nos envolver, nos proteger nesta noite, que possamos sair todos nós aqui, positivamente enaltecidos, o nosso espírito, com relação às reflexões que vamos escolher da leitura do Evangelho, das palavras de Kardec, da nossa querida doutrina espírita. Desde já, eu gostaria de agradecer ao convite da casa de mais uma vez estar aqui junto com vocês e dizer que muitas vezes a gente está distante, sente aquela falta, lastima a falta. Até me recordei há pouco de uma poesia do Carlos do Monte Andrade que dizia assim, por muito tempo achei que a ausência era falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo mais, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, por isso danço, pulo, brinco, faço exclamações alegres, porque a ausência assimilada, ninguém me arrouca de mim. Então, quando eu parto daqui, levo de vocês a lembrança que é uma ausência assimilada. Não é a falta. Às vezes a gente está longe, às vezes a gente fala que falta eu sinto do Tulano, da Dona Nena, do Seu Gal, da Rússia e tantos outros. Não é falta. É uma ausência assimilada que a gente leva a lembrança, do carinho das horas que a gente está junto e isso enriquece a nossa vida, disso ninguém pode nos tirar. Então, eu levo de vocês sempre com muito carinho, levo dessa lembrança fraterna e amiga. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema que está aqui nessa primeira lâmina, o caminho das virtudes. O caminho das virtudes. Essa obra é uma obra surgiu de um projeto de um colaborador nosso lá do Estado do Rio Grande do Sul, já são de Camaro, que foi presidente, esteve na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalha nessa obra basicamente reforma íntima. E é a essência também da mensagem que foi aberta aqui. A pedra pode servir como uma arma para a gente arremessar em alguém, machucar, ferir alguém, com a pedra pode servir do fundamento de uma obra, da fundação de uma obra. Então, vai depender da nossa energia, da conquista dos nossos valores para bem utilizar tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Isso tudo depende do quê? Da reforma íntima. Depende do caminho, da direção das virtudes que nós conseguimos conquistar em nós. Isso parte através da lembrança que nos faz o Evangelho da lei do amor. Então, está lá no capítulo 11 do Evangelho, item oitavo, diz-nos o seguinte, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido, só tem sensações. mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, veja, esse é o processo e progresso da lei do amor dentro da evolução do Espírito. A nossa caminhada é na direção das virtudes. O nosso caminho, o nosso trajeto é de ficar em nós e este amor que une todos os sentimentos, que é o amaldá de todos esses bons sentimentos. Mas como é que nós realizamos esse projeto? Essa caminhada. Então, é isso que o autor nos traz aqui na obra. Nós vamos começar conversando um pouco sobre o psiquismo humano. O autor, no início da obra, fala que nós trazemos um acervo enorme de informações em razão das nossas múltiplas existências. Isso nós temos consciência. Ora, muitas vezes o nosso consciente nós temos uma pequena parte daquilo que corresponde às nossas experiências. Tanto que no nosso consciente nós vamos guardar aquilo que nós vamos usar com maior com maior rapidez. Aquilo que nós vamos precisar. É uma informação que a gente vai precisar muitas vezes a qualquer hora, a qualquer momento. Então, a gente traz isso na consciência. Agora, aquelas experiências que nós vamos ter e que não é de acesso rápido, não tem tanta importância, isso vai ficando e acendam ao lado do nosso psiquismo. Tanto as coisas atuais quanto as mais remotas. Porque se vocês, para a gente fazer apenas um pequeno exercício, se perguntar para nós o que nós almoçamos hoje, qual foi o lanche da tarde, talvez todos nós teremos esta lembrança. Agora, se perguntar o que nós almoçamos no dia 7 de abril deste ano, que é uma data recente, quem vai saber? A menos que para um de nós esta data 7 de abril tenha sido um aniversário de alguém, de um filho, de um neto, um aniversário de casamento, alguma data especial. Caso contrário, a gente deleta esta informação. Isto vai cair no pronóstico inconsciente, seja ele atual ou inconsciente passado das nossas outras existências. Então, na realidade, hoje nós agimos com base num fluxo de energias que corresponde ao acúmulo de nossas experiências ao longo de nossas vidas. Então, hoje eu sou resultado de um fluxo de energias que é decorrente do somatório das minhas inúmeras experiências. Tanto que muitas vezes a gente tem determinadas sensações, tem determinados sentidos sobre algo que para nós é novidade, mas a gente não explica o porquê de toda aquela energia que nos envolve a relação com um objeto, com uma situação ou com uma determinada pessoa. A gente pode muitas vezes olhar alguém que nesta existência a gente diz olha, eu jamais vi essa pessoa mas dela eu retiro uma vibração muito positiva parece que a gente é amigo de longa data a gente sintoniza em termos de pensamentos mas pode acontecer o contrário da gente olhar a pessoa bater o olho e não gostar o coração acelera dá um frio na barriga e a gente olha, não sei, não fui muito com a cara com a fulana com a fulana dali a pouco as coisas não vão dando certo a gente diz olha, o meu santo não está batendo com o santo dele mas isso é preocupação isso são envolvimentos nossos do passado a gente vai botando a culpa nos santos como se eles fossem responsáveis por essas relações humanas isso está então sedimentado no nosso psiquismo então uma pequena parte do nosso psiquismo é o nosso consciente aquilo que a gente consegue ter uma noção de por que que as coisas acontecem baseada numa relação de causa e efeito atual consciente boa parte a maior parte delas está ligado ao nosso inconsciente a outras existências então trabalhar esta questão da evolução dos sentimentos é também conhecermos a nós a observar estas pulsões do interior como é que a gente reage sobre determinadas situações tem determinados impulsos e a gente vai perceber então aquilo que nós cultivamos ao longo das nossas vidas educar sentimentos é dar-se conta das nossas emoções daquilo que realmente nós sentimos e a gente não pode recrutar estas emoções como sendo consequências de um fenômeno biológico e que tenha resposta apenas na molécula de DNA isso está ligado às nossas experiências nós somos herdeiros de nós mesmos então temos que interpretar as nossas emoções compreender aonde nós estamos e qual é a direção que nós queremos ir então além desse psiquismo nós temos que entender também que esse psiquismo ele é capaz de coisas fantásticas se ele gera todas estas situações de alegria de satisfação ou de infelicidade diante de determinadas situações ou fatos nós temos que entender diz o autor uma coisa por trás daquele fato daquela situação está uma leitura da alma do espírito e ele traz para a gente raciocinar sobre isso uma frase desse autor inglês John Milton ele diz o seguinte a mente tem seu lugar próprio pode fazer do paraíso o inferno e o inferno do paraíso olha que interessante a mente tem o seu lugar próprio pode fazer do paraíso o inferno e do inferno o paraíso tem determinados lugares a gente está no mesmo lugar nós estamos aqui para alguns de nós estar aqui pode ser algo ainda aflitivo a gente está aqui mas não consegue estar bem outros estão aqui estão adorando mas é o mesmo lugar é o mesmo expositor o tema é igual para todo mundo por que a gente reage de maneira diferente olha porque nós temos o nosso psiquismo e a gente faz uma leitura desse fato com base nas nossas vivências então nós podemos tanto fazer o inferno do paraíso quanto o paraíso do inferno é a forma como eu vou ler aquela situação tem uma historinha de um samurai o samurai foi procurar um monge e foi fazer uma pergunta filosófica para esse monge e perguntou chegando lá perguntou assim para o samurai o samurai perguntou para o monge vem cá tu poderias me explicar o que é o céu e o que é o inferno este monge calmo que ele estava fazendo a meditação dele ele disse assim olha vai me lamentar mas eu não posso te explicar o que é o céu e o que é o inferno porque tu és uma alma muito rude muito bruta tu és um espírito ainda muito rudimentar tu não tens capacidade mental para entender o que é o céu e o que é o inferno e começou a desqualificar aquele samurai e ele lá todo paramentado com uma espada afiada começou a se sentir humilhado com aquela colocação do monge e ele começou a ter pensamentos e até mesmo tirar a vida daquele homem porque estava humilhando ele e aquele monge começou a destratá-lo você é um homem muito rude não tens condições isso é só para mentes mais apuradas é uma pergunta filosófica de muita profundidade tu não tens condições de entender e ele começou a tirar a espada da bainha levantou aquela espada e antes dele baixar aquela espada ele só ouviu a voz daquele monge dizer o seguinte meu filho isto é o inferno aí o samurai percebeu a bombagem que ele ia fazer inclusive aquele homem estava arriscando a própria vida para ensinar aquele homem que quer o inferno e aí ele começou a se arrepender do que ele ia fazer naquele momento de arrependimento ele começa a baixar a espada e o monge diz para ele meu filho isto agora é o céu céu e inferno ou paraíso e inferno nós formamos com a própria mente nós formamos com a própria mente logo nós também somos os artífices de boa parte dos nossos sofrimentos gente tem tanta coisa que a gente acaba cultivando e que nós sofremos e acabamos reputando esse sofrimento a uma causa externa quando a gente não se dá conta que a causa desse sofrimento é formada pela nossa mente vamos dar alguns exemplos eu vou dar exemplo de Galvucho lá do sul não aqui de Paulense mas lá no sul então times de futebol tem os colorados e os gremistas os que torcem pelo internacional os que torcem pelo gremio e também tem um terceiro tipo que é aquele que embora sendo colorado ele é antigremista também ele só não torce pelo time dele como torce também contra o gremio e da mesma forma tem um tipo que é gremista mas ele é anticolorado às vezes ele prefere ver o Inter se dar mal do que propriamente o gremio estar bem então veja se esse tipo de mentalidade que nós cultivamos não vai gerar no tempo sofrimento aí imagine vocês o nosso time está naquela gangorra do lado negativo ruim está mal no campeonato e o outro time lá está bem a pessoa sofre duas vezes ela sofre porque o time dela está mal no caso do sofrimento e ela sofre porque o outro time que está indo bem e ela vai dizer olha eu estou passando por um sofrimento e tanto mas vem cá John Milton não estava certo a mente não tem o seu lugar próprio não faz um paraíso inferno para isso não somos nós que decidimos a fazer isso mas a gente não a gente cria esse estado mental emocional porque nós queremos criar tanto que lá muitas vezes a gente já sabe assim olha se o pai é colorado o time está bem é hora de pedir aumento de mesada para o pai lá no sul olha agora o colorado está bem vai lá pega o seu pai para aumentar a mesada agora se o Inter está mal sai da frente que o outro está um bicho de bravo porque ele briga com todo mundo ele passa mal no domingo que o time perdeu na segunda chega atrasado o chefe vai ralhar e aí a gente vai dizer poxa vida o que eu fiz não fez nada o que ele fez foi dedicar a felicidade dele para algo que é instável quem está fazendo isso a nossa mente e a gente está botando a culpa nesse naquele outro time do treinador e tal olha e ainda mais para esta turma que ganha muito muito né a gente vai botar a felicidade da gente ainda na ponta da chuteira de um de um atleta desse que ganha muito bem que ele está ele está ele é um profissional ganhando ou perdendo ele está fazendo a parte dele do dinheiro dele não tira nada no final do mês ganha muito bem e a gente coloca a nossa felicidade em cima disso nós escolhemos então sofrer quando há o problema de doença também vejamos se muitas vezes a gente não não acentua o sofrimento porque a gente fica se desgastando com aquele sofrimento com aquela doença achando que coisas piores vão acontecer e a gente vai sofrendo e a mente vai potencializando aquilo mas calma calma aí diz até um ditado chinês que o seguinte olha quando a gente está doente não tem por que a gente se lastimar por que? porque tu pode melhorar o médico vai acertar o tratamento vai fazer adequado fez um diagnóstico perfeito um bom tratamento vai melhorar então se tu vai melhorar para que ficar sofrendo daí a pessoa vai dizer não mas acontece que o médico pode errar o tratamento não der certo e eu vou piorar e vou morrer ah é verdade pode acontecer não dá nada certo desta vez dá certo para os outros para mim não vai dar eu vou piorar e vou morrer bom mas se eu morrer igual eu tenho uma possibilidade muito boa eu vou piorar vou morrer mas eu vou para um lugar bom depois se eu vou para o céu ou seja lá onde a gente pensar que vai eu já vou lá para o nosso lar para uma colônia espiritual boa então veja bem não há porque também sofrer por causa disso tu vai piorar tu vai morrer mas também todo mundo morre não fica para a semente mas vai para um lugar bom e aí a pessoa se entusiasma até a pouco ela vai pensar ah pois é mas eu posso morrer e não ir para um lugar bom assim né eu posso morrer e não ir para a colônia eu vou para um brau vou para o inferno ah pois é mas também se eu for para o inferno vou encontrar tanta gente conhecida vai até botar a sofoca em ti eu já me esqueci estou para o lado e pronto e a gente ri porque a mente é que faz o seu lugar pode fazer do inferno paraíso e pode fazer do paraíso ou inferno a mente tem o seu lugar próprio então vejam nós temos esta possibilidade de mudar o sofrimento é a leitura que a gente está fazendo errada é isso que a vida está dizendo se eu estou sofrendo vamos parar para pensar daqui para frente opa a leitura que eu estou fazendo deste fato pode estar equivocada isto é o sinal do sofrimento esta luz vermelha que acende do sofrimento não é para a gente dizer assim não eu joguei pedra na cruz você tem a última ceia fria e tal é por isso que eu estou pagando não calma isso tem é uma luz que se acende do sofrimento dizendo que a leitura que eu estou fazendo deste fato é invocada eu tenho que fazer a melhor leitura deste fato porque não é para isso que nós vemos para sofrer nós é que aceleramos esta dor do crescimento através do sofrimento e a gente acha que muitas vezes através de só reclamar o sofrimento vai passar e a gente vai reclamando para um reclamando para outro reclamando para o vizinho para o genio para a nora para o cunhado para a cunhada e vai reclamando e vai reclamando e acha que só falar vai mudar não vai porque tem que mudar a mente a leitura sobre aquele o fato é que tem que mudar é por isso que um poeta americano se deu conta disso foi fazer uma viagem do leste ao oeste dos Estados Unidos quando ele estava passando uma região de deserto o carro estava com a gasolina terminando ele viu o posto de gasolina e disse olha está na hora eu abasteci agora porque talha pouco vai faltar entrou estava abastecendo aí ele viu que na entrada para o escritório daquele daquele posto de gasolina tinha um cão um cachorro em cima do tapete muito magro o cachorro ele olhou perguntou para o dono perguntou para a pessoa que estava atendendo ele que era o dono do posto vem cá esse cachorro é de vocês está doente não está mas ela está muito magro ele está uivando do lado disse é está uivando mas está doente então não está mas por que ele está uivando então ele está uivando porque ele gosta de ficar onde ele está lá é um tapete mas o senhor vê está muito gasto já embaixo tem uma taxinha que prende a fibra desse tapete que está pegando na costela de vez em quando esse prego pega na costela do cachorro aí ele fica uivando uuuu e uive aquilo incomoda só por que ele não sai dali de uma vez porque não doeu o suficiente para ele sair daí ele viu aquela cena lembrou e escreveu sobre isso dizendo olha mas vê se não é isso que acontece com a gente aí a gente fica uivando 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 que as coisas não estão boas mas na realidade a vida está dizendo o seguinte olha você está fazendo uma leitura equivocada você tem que mudar é nós que temos que mudar em relação àquele fato aquele fato não vai alterar aquilo é a realidade eu é que tenho que mudar em relação a ele eu tenho que sair de cima do prego não é através das palavras que a gente vai mudar mas é através do comportamento por isso que é caminho das virtudes e reforma íntima eu não posso continuar como sou e manter o mundo à minha volta diferente não se eu sou como sou o mundo à minha volta vai continuar sendo o mesmo se eu continuar sofrendo e não mudar eu vou sofrer nessa encarnação na outra encarnação esse pelo cima estava dando praga para mim não não estou dando praga é que nós fazemos o nosso mundo a mente tem esse poder de criar o céu de criar o inferno se eu estou vendo o inferno está na hora de eu mudar e eu tenho que mudar de comportamento de atitude eu tenho que sair de cima do prego parar de uivar porque senão a gente vai reclamando reclamam pro vizinho que as coisas não estão bem vai lá na vizinha uiva fala com a sogra vai lá dar uma uivada ainda no ouvido da sogra bem grande uiva uuuh vem na casa espírita a uiva também e a gente não muda não muda até que aquele prego vira tanto a gente que a gente vai ter que mudar mas nós é que criamos esse sofrimento então a necessidade da gente mudar os nossos padrões mentais para superar o sofrimento o sofrimento é bom com perguntar pelo sim o sofrimento é bom olha Santo Agostinho dizia que até o mal é uma sinfonia no universo o mal é uma sinfonia no universo agora o sofrimento ele vai ser bom só pra me ajudar a mudar ele tem uma validade por um tempo esse tempo vai depender de mim ele só é importante até que eu mude depois não precisa mais na medida em que a gente compreende consegue e entende o processo muda o nosso padrão mental pronto acaba o sofrimento mas isso depende de nós então o autor sugere alguns padrões mentais nesse nosso caminho das virtudes o primeiro padrão mental é o padrão mental da aceitação porque tem coisa na nossa vida que a gente percebe em um determinado momento que a gente não pode mais mudar a gente não está nas nossas mãos mudar mais a situação aconteceu é aquele fato eu não tenho como mudar logo aquilo que eu não tenho que mudar eu não tenho como mudar eu tenho que criar o padrão mental da aceitação aceitação e aceitação meus queridos a gente percebe no tempo que é algo que exige muito esforço da nossa parte aceitação não é acomodação a gente tem muitas vezes muitas vezes nós reagimos e não agimos a reação é aquele impulso é instintivo é instintivo é impulsivo eu não gostei de alguma coisa eu sofro isso é um impulso isso é uma reação a ação é diferente é entender que diante daquele fato eu não tenho como mudar então eu tenho que mudar em relação ao fato o fato não vai mudar eu posso mudar então em relação àquele fato então se nós temos algum problema por exemplo na área do emprego eu tenho um problema na área do emprego eu não gosto de onde eu trabalho muito bem então talvez a gente tenha opção de sair de se qualificar e ir para outro lugar daí a pessoa vai dizer não, mas eu também não posso sair agora porque eu tenho uma família que depende disso e tá bom então fica não, mas não, tá bom então sai então não posso sair então fica a gente tem que escolher uma coisa ou outra já viu que a gente às vezes fica assim então aqui tá não gosta reclama reclama tá, então sai mas a gente também não tem coragem para sair ele inventa meio desculpa eu não posso bom, então se não pode fica aceita compreende porque muitas vezes tá no exercício daquela dificuldade do crescimento espiritual eu me recordo que nós estudávamos essa parte do livro com um grupo e uma amiga disse o seguinte olha pelo sentido eu trabalhava numa empresa e essa empresa tinha uma dificuldade muito grande com a gerente era uma pessoa muito impulsiva agressiva não só eu como todas as pessoas que trabalhavam naquele setor eu procurei então depois de um determinado tempo eu procurei compreender que talvez ela fosse uma alma amargurada que ela agisse desta forma não pelo despeito pelo próximo mas até mesmo pela falta de equilíbrio interior então eu comecei a envolver ela nas minhas preces eu comecei a olhar para ela com um olhar diferente compreendendo aceitando ela como ela era e fui aos poucos também entendendo aquilo que ela gostava daqui a pouco eu trazia uma coisinha simples de fora da rua levava para ela e isso foi fazendo toda a diferença com o tempo chegou um determinado momento eu encontrei uma proposta de emprego melhor e saí de lá quando eu fui dizer para sair essa gerente chorava dizia ela porque eu ia sair e eu não entendi porque tu está chorando porque tu é a única pessoa que gosta de mim e que dizia ela mas vejam porque ela mudou a maneira dela de ver essa colherna de ver aquela situação de deixar de reclamar de ficar em cima do prego só uivando mas de mudar a atitude então nós temos várias situações que a gente vai acomodando esta nossa noção esta leitura diante dos fatos a própria doença nós falamos a pouco e o autor acrescenta um outro dado que na doença nós temos que nos desidentificar em relação ao corpo eu não sou esse corpo eu tenho um corpo hoje meu corpo está assim não está muito bem e tinha um amigo até que brincava acho que da outra vez eu falei e diz assim olha Velocino sabe que depois de um tempo as pessoas mudam até a forma de tratamento e eu digo como assim não depois lá dos 70 80 anos de idade quando a gente vê os amigos a gente não diz mas oi fulano como é que vai não é assim era o pai de uma amiga e dizia não o que é então depois dessa idade a gente quando encontra um outro amigo dessa idade a gente pergunta assim oi onde é que dói porque tu já viu porque tu já viu que a gente está sempre depois de cedendo ele andando num livrinho da Unimed ou um movimento embaixo do braço vai mudando os enfoques que a gente tem da vida ele falava aquilo e sorria ele estava procurando ver aquele fato de uma maneira mais alegre nós temos que nos mudar em relação ao fato não é? ele dizia depois é o eu de equitói porque a dor vai circulando no corpo um dia é nas costas outro dia é na frente na perna no ciático e não sei o que e a senhora já percebesse que com o tempo também o nosso foco vai mudando quando a gente é muito jovem lá pelos 18 anos de idade quando a gente tem um namorado a namorada quando a gente encontra um amigo dessa mesma idade a gente diz assim olha eu tenho que te apresentar a minha namorada é a coisa mais linda que tem lá pelos 40 anos de idade por aí a gente é casado fica só quando a gente encontra um outro amigo ou amiga dessa idade ele diz olha eu conheço um restaurante tá aqui ó vai mudando lá pelos 70 quando os amigos se encontram eles dizem olha o meu cardiologista é fantástico eu tenho um gastro que é um fenômeno é assim a gente vai mudando mas a gente vai com o tempo aprendendo a se desidentificar do corpo olha tu tá bem eu tô bem o meu corpo que não tá lá essas coisas aí tá queimando óleo 40 batendo biela já e tal e a gente vai levando assim porque na realidade o espírito tem que ser superior a isso não era Jerônimo Mendonça que fazia delíssimas palestras no Brasil inteiro pregando o amor o evangelho em cima de uma marca sem poder movimentar se depois no final da vida foi perdendo a visão era uma pessoa extremamente alegre e ele não perdia esta noção da vida espiritual e ele não se deixava bater por muitas vezes as pessoas que talvez queriam diminuir em razão da condição dele uma ocasião ele estava no interior de Minas Gerais ele foi ao cinema uma cidade pequena e quando ele ia ao cinema a marca dele ficava no corredor depois que as pessoas entravam ele era o último que entrava as pessoas que trabalhavam no cinema ajudavam colocava a marca dele no corredor e uma vez ele estava lá apagaram-se as luzes começou o filme e uma jovem entrou atrasada e quando ela entrou ela foi caminhar então até a pupila abrir-se de novo estava fechadinha por causa da luz lá de fora até abrir de novo ela não enxergava nada ela acabou tropeçando na marca dele caiu se machucou um pouco quando ela levantou viu quem era como era uma cidade pequena ela conhecia ele aí ela começou a destratar ele mas que aleijar um feliz aonde quer que eu vou se eu vou na cidade ele está se eu vou no banco ele está se eu vou no estádio de futebol ele está se eu venho no cinema ele está e ele olhou o prédio e disse assim mas o que eu vou fazer né menina se tu não para em casa o problema não é meu assim a gente tem que se desidentificar dessas situações a gente é mais do que isso nós somos mais do que o corpo então quando a gente começa a perceber essas outras nuances da vida a gente começa a mudar a nossa maneira de encarar não é? outro item compreenda as relações né? encare naturalmente as diferenças a gente vai criando preconceitos às vezes ao longo da vida né? e as vidas vai impondo muitas vezes determinadas relações que são custosas e difíceis para nós a gente vai dizer puxa eu estou sofrendo com isso mas a vida está dizendo o que? compreenda encare naturalmente as diferenças não cria sofrimento encara naturalmente as diferenças cada um é o que é nós temos um processo de evolução espiritual e cada um se encontra na sua faixa de compreensão então a gente deve compreendê-lo assim como existe compreensão para nós por parte daqueles que estão à nossa frente então a gente deve criar esse entendimento porque ao longo do nosso processo a gente deve perceber que nós temos determinados limites esses limites são diferentes para cada um de nós tem determinada fase do nosso processo evolutivo que talvez algum limite em termos de transgressão da lei seja maior para uns e menos para outros para alguns talvez o limite moral dele seja um limite muito amplo que ele possa muitas vezes agredir alguém tirar vantagem de alguém e ele dorme tranquilamente ele pode desviar milhões de um órgão público de uma empresa privada causar prejuízo a milhares de pessoas ele não está preocupado com isso e a gente vai dizer mas meu Deus sem sensibilidade sim é porque ele é um espírito ainda que alinha limite de suportabilidade com relação às transgressões morais ele é muito ampla ele vai precisar passar por períodos de muita dor e expiação para poder entender a lei em si mesmo para poder mudar até que a linha limite de suportabilidade ele vai diminuindo porque todos nós temos esta linha limite de suportabilidade para dar um exemplo na nossa casa se a gente tem por exemplo na nossa casa cada um de nós tem a sua linha limite de suportabilidade em relação a organização das coisas em casa alguns tem uma linha de suportabilidade muito grande porque chega em casa vai deixando as coisas sapato bolsa casaco vai deixando vai deixando daqui a pouco vai se arrumando uma coisa outra aquilo vai indo a pessoa nem se incomoda com aquilo mas chega um dia que a pessoa já não aguenta mais a gente diz assim você vai falar no sul a gente diz assim olha hoje o barro vai baixar a Maria porque eu já não aguento mais a Maria vai dar um jeito de limpar quando a gente sai limpando arrumando porque chegou a minha linha limite de suportabilidade outros tem essa linha limite de suportabilidade muito pequena que a casa parece um museu não pode estar nada fora do lugar já viram isso tem alguns que tu entra tem até aquele sapatinho de pano para tu botar porque o sapato tem que ficar fora de fora tu tem que entrar com o sapatinho de pano gritando para não sujar tu sentou no sofá da criatura se tem uma capa ali naquele sofá quando tu levanta está enrugada quando ela não chegar ali não ela fica sofrendo linha limite de suportabilidade completamente diferente de um para outro do ponto de vista ético e moral é a mesma coisa então são espíritos diferentes então nós temos que compreender as relações aceitar naturalmente porque aquilo que a gente se revolta tanto talvez seja sinal de algo que não está bem resolvido ainda dentro de mim com relação aquilo aquilo que eu aponto mesmo com tanta seriedade com tanta gravidez na realidade aquilo não está bem acomodado dentro de mim que quando a gente aponta o dedo para alguma coisa a gente não se dá quanto tem no mínimo três apontado para nós aqui não é? estou apontando tem no mínimo três alguma coisa não vai ver dentro de nós mesmos por último o autor fala de aceitar-se como nós somos aceitar como nós somos da maneira que eu sou mais alto mais baixo com cabelo sem cabelo cabelo a diferença não é isso que faz a diferença a diferença é como nós nos portamos diante das coisas essenciais da vida nesse mesmo curso que nós fazemos sobre o livro uma outra amiga disse o seguinte pelo assílio todos sabem vou te contar vou te contar nós estamos falando sobre isso ela disse olha é interessante a gente fazer esse estudo que surge em casa assim interessante essa outra diz o seguinte olha a minha sogra detestava o tamanho do nariz dela tanto que ela fugia de fotógrafo e máquina fotográfica ela queria ver o diabo na frente mas não ver o fotógrafo então ela já ela já desenvolveu ela com o tempo uma mediunidade de presciência quando alguém lá surgia com a ideia de fotografar ela já tinha ido para casa há muito tempo ela não ficava diante de uma foto de maneira alguma porque ela disse que ele não era fotogênica aquele nariz dela ficava muito grande e de qualquer foto ela não gostava só que ela escondia isso das pessoas ela era muito discreta tanto que nem o marido tinha noção que isso causava um desconforto tão grande para ela enquanto eles completaram 50 anos de casar ele achou uma foto dela e ampliou aquela foto de desculpa às vezes um banner de dois por três que deu para ela de presente quase divorciada quando ela viu a mulher passou um mês chorando e ele não sabia o que era aquilo depois que ele veio descobrir aceite-se como você é vamos aceitar como nós somos tem pessoas que até brincam em relação às suas deficiências ou dificuldades não tem a Geraldo Magela que é um humorista não é? ele brinca da sua própria deficiência visual ele diz o seguinte olha é interessante que nós deficientes visuais ouvimos as pessoas acham a gente entra no ônibus e as pessoas acham que além de deficiente visuais a gente é deficiente auditivo também não está ouvindo e eles estão falando e aí o cúmulo quando quer conversar com a gente começa a gritar para a vida da gente porque acha que a gente não está ouvindo direito mas a gente ouve pérolas dizer às vezes a gente ouve o seguinte eu entro no ônibus e aí começam a dizer as pessoas ou falar duas mulheres ouvi duas falando só que está vendo aquele ceguinho lá estou vendo mas como ele é bonitinho eles falam agora só porque a gente é certo tem que ser feio morar longe ter fé grande tudo que é ruim tem que ser para nós e ele fala às vezes a pessoa diz assim às vezes a gente conversar comigo puxa uma conversa a gente vai conversar e tal e aí eles acham que pelo fato da gente ser deficiente visual todo mundo na casa da gente é a esposa é os filhos são o papagaio o cachorro todo mundo é e às vezes até me pergunto vem cá a tua mulher é normal dizer assim ele diz que ela não é normal não ela já vem com CD tem perninha de teto bota de liga leve ela é especial ela não é formal ele brinca ele diz assim olha atravessar a rua é um capítulo a parte para o deficiente visual porque ele diz o seguinte quando a gente vai atravessar as pessoas pegam no braço da gente achando que ele vai fugir já pegam o braço do ceguinho que a gente acha que a gente vai fugir mas não querendo fugir nós só querendo atravessar basta deixar a gente botar a mão no ombro da pessoa aonde ela for a gente vai se ela correr a gente for se ele para a gente para a gente desce ou a madeira a gente desce é só deixar a mão a gente tem habilidade para isso ele diz mais uma vez eu estava lá guardando para atravessar e nenhuma alma caridosa aparecia por ali e eu percebendo pelo meu relógio aqui que eu estava na hora do compromisso eu digo olha o primeiro que esbarrar em mim eu vou me grudar vou atravessar não posso ficar aqui eu estou me atrasando e se uma pessoa esbavou em mim eu me grudei me grudei e começou a atravessar eu só vi carro buzinando gente xingando era vento pela frente vento por trás e aquela coisa nasceu um pouquinho para frente parava um pouquinho para frente parava mas chegando para o outro lado são e salvo e ele graças a Deus ele respirou fundo vai agradecer o homem bem ou mal ele chegou do outro lado mas olha muito obrigado pelo senhor ter me atravessado ele ouviu assim eu que te agradeço ele diz assim mas como assim ele disse eu sou servo o senhor imagina cedo então ele diz assim olha a gente tem que brincar não é aceitar como nós somos vejam há várias possibilidades da gente entender esse processo de aceitação que é um padrão mental para superar o sofrimento a gente pode estar na nossa mente só depende de nós então a gente tem que ter esse padrão mental da aceitação a gente tem que ter o padrão mental da flexibilidade a gente não pode ser tão turrão tão duro para mudar nossa visão sobre as coisas a vida ela nos leva a ter muitos momentos preciosos de aprendizado mas a gente vai aproveitar se nós formos flexíveis a esses aprendizados porque eles vão muitas vezes impor mudanças de paradigmas mudanças na nossa forma de ver determinadas situações e para isso eu tenho que ser também flexível não está mudando por qualquer coisa mas a gente para analisar e se dá essa oportunidade de mudar de mudar senão a gente vai cristalizando com o tempo não muda isso vai gerando sofrimento um dos padrões mentais então é aceitação o outro é a flexibilidade a gente acaba ficando orgulhoso demais reclamando das coisas o mundo está certo só aquele mundo que eu acho que deve ser e a gente reclama de tudo passa a vida toda reclamando a gente daqui a pouco é a única pessoa mais importante ainda a gente olha para os lados parece que não vem ninguém importante não parece que só eu estou certo tudo está errado e quando alguém vai me chamar atenção de alguma coisa a primeira posição de quando nós ficamos dessa de não nos mudar é de criar soberba de a gente achar que eu estou certo em tudo que eu não vou mudar que não tem ninguém capaz de me ajudar e a gente fica com essa soberba e aí tem um professor de filosofia Mário Sérgio Portela que ele fala sobre essa questão da soberba porque a primeira a primeira a reação que a gente tem quando a gente está vivendo esse estado de soberba e quando alguém vai te chamar atenção para alguma coisa a gente responde assim sabe com quem está falando não é assim não é o carterácio que a gente quer dar a gente entra num banco fora da fila vai lá adiante alguém nos chama o senhor está indo aonde eu vou lá falar com o gerente não o senhor tem que entrar na fila essas pessoas estão aguardando também a gente já assim pertiga tudo assim mas não sabe com quem está falando a questão da soberba e aí o Mário Sérgio Portela disse o seguinte se nós fizermos um estudo da história da humanidade a gente vai poder responder muito bem para essa pessoa quem ela é quem nós somos basta a gente estudar um pouquinho da história da humanidade e se a pessoa tiver tempo então melhor vai ter mais chance de explicar para ela isso quem nós somos ele diz olha só pensar quem é o ser humano no passado dizia que nós Aristóteles dizia que o homem era um animal racional Pascal já piorou e isso o homem é um canício pensante então já já vamos perdendo em valores daqui a pouco Fernando Pessoa diz o seguinte o homem é o cadáver adiado então veja a gente vai perdendo um tempo pouco de valor acordar com a sacrista né e vamos imaginar quem nós somos então no universo quem nós somos no universo quantos mundos existem existem quantos sóis na nossa galáxia 100 bilhões de sóis que giram outros planetinhas em torno desses sóis 100 bilhões de sóis de uma galáxia a 200 bilhões de outras galáxias de um dos universos possíveis imagináveis e que um dia também vai acabar então se a pessoa perguntar assim tu sabe com quem tu está falando a gente vai perguntar assim não tem uns 5 minutinhos a gente vai dizer tu é um indivíduo de 3 milhões de outras espécies de seres vivos que existem na nossa planetinha que é o homo sapiens sapiens desde os homens das pessoas tu é um de 7 bilhões de outras pessoas que vive em cima de um planetinha que é um de 9 outros planetinhas que gira em torno de uma estrelinha que é uma de 100 bilhões de outras estrelinhas que fazem parte de uma galáxia que é uma de 200 bilhões de outras galáxias de um universo possível que um dia vai deixar de existir tu é tudo isso tu é o vice-treco do sub-troço é essa o vice-treco do sub-troço dizer e é isso e a gente então vai perdendo esta soberba deixando este sofrimento que nós próprios criamos então meus queridos nesta noite a mensagem com carinho que eu queria trazer aos nossos corações porque aquele que primeiro aprende é o que fala eu estou falando o primeiro que está ouvindo sou eu eu preciso ouvir muito disso que eu estou falando muito por isso que eu falo aqui em São Paulo nesse tempo eu falo lá no sul falo no lugar e tal porque eu preciso ouvir muito para mudar os padrões mentais do sofrimento que só depende de nós que nós possamos estar abertos para analisar estudar essa realidade fazer o nosso mundo melhor mais alegre mais feliz muito obrigado a todos vocês nós te agradecemos este santuário de oração e trabalho e te rogamos mestre amado que as nossas orações possam ser iluminadas pelos benfeitores maiores trazendo-nos além de segurança e esperança para o dia a dia e que o trabalho se faça em nossa vida através das oportunidades com bênçãos divina para que tenhamos a alegria de viver no trabalho cristão que essa casa Senhor tão grande não seja para que não abrigue no coração de todos como uma grande família e neste santuário de amor e luz de trabalho de oração possa crescer em nossas almas aventura infinita de sermos espíritas que estamos se conosco mestre hoje agora e sempre para que esta casa possa resplandecer em nossas palavras em nossos atos acima de tudo brilhando por tuas mãos se conosco mestre em nossos atos em nossos atos